E agora é a hora dar risadinha pra mim agora e começou a live não tem como você me xingar aqui agora, hein? Você que pensa. Tem? Você sabe que eu não tenho vergonha de nada, você não esconde nada. Se tiver que xingar, você vai escutar, filho. Vou. Errou e escutou. Doce ilusão. Doce resilusão. Deixa as meninas começarem a chegar, vou pedir pra elas começarem a compartilhar. Chegamos atrasados, né, Renato? Você sabe que eu tenho sério problema com atraso, não sabe? Acho que eu sei. Seríssimo. Igualzinho, igualzinho eu. Detesto coisa atrasada. A Mônica tá aqui, Mônica, Renata. Detesto me atrasar, detesto atrasar os outros, acho uma falta de respeito do caramba, mas estamos aqui. Estamos aqui, aconteceu, né, Renato? Só atrasamos porque a gente tava trabalhando. Eu achei que eu ia ficar aqui e o que que eu fiz? Desci correndo pra adiantar umas caixas. É isso aí, Mônica. Eu tô recortando os moldes, já consegui costurar, mas não consegui cortar, tá bom? Então, enquanto eu tô cortando, vai falando quem tá aí, vai chamando as coregas, né, Renato? Faz dia que a gente não faz live a tarde, né, filho? É isso aí, ó. A Márcia, a Isabel Jatomba, a Ana Cristina, a Mônica, Renata, a Mônica de Poços, a Pathy, a Érica, a Lucy Wanda, a Maria Goretti Cacheta, Caixeta, a Aparecida Célia, Márcia... Eu vou olhar aqui, se tiver ficando feio o filmagem, porque você tá sentada, você vai escutar? A Denise, a Tainá, tá ficando show de bola, bem. Tá ficando show de bola, é? Tá ficando, bem, ó, aqui, ó. Véi preguiçoso. Não é preguiçoso, dói meu braço. A Elisabete Maciel, a Adriana, e a... Quanta gente aqui, a Márcia Pisque, a Cris Cunha. Renato, meu Facebook, foi desconectado desse computador. Ah, desconectado, então. Tô falando pra você. E qual que é a senha agora? Ah, não sei. Entra no meu aí. Como que tá aí? Não tem de ninguém cadastrado. Ninguém? Já sei o que aconteceu. O que que aconteceu? As crianças, derrubou mesmo o computador? Deu ruim? Não sei, eu acho que foi lá do ateliê, lá. Você acha que derrubaram no ateliê? Não. A moça limpou tudo lá. Quando que eu vejo as senhas aqui? A Sônia Aráez. A Ateliê estava mostrando a coleção. Já tá indo, tá? Tô, mas eu não tô achando o Facebook. Então, tá aqui. Por aí, mano. Ai, Cristóvão, colombino. Hoje a gente vai fazer o Macaquim Sapeca. Muita gente tava pedindo. Nossa. Acho que eu vou aqui, vim aqui. Você veio ao filme, você vem aqui? Pode ser. Ai, quem faz a live sou eu também? Pode fazer também. Você deixa? Pô, se eu deixo. A Mônica tá naquela situação. Se tivesse alguém pra substituir ela, estaria dentro, né, Mônica? Vê lá, você consegue, vem. Estaria dentro, né? Uh, gente, eu não tô nem sofrendo. Você vai filmar eu não, tá? Vou filmar sua carequinha. Já tô filmando sua carequinha. Não sou careca. Ele é semi-calvo. Semi-calvo. A Cláudia Ferrão tá aqui. Quem mais? Quem mais? A Sandra. Olha, gente. Hoje nós vamos fazer as macaquinhas penduradinhas ali. Tem um truquezinho na perna. Tá bom? Renatinho tá tentando entrar aqui no meu Facebook pra eu ver vocês. Não é só vocês que vêem eu. Eu quero ver vocês também. Gente, esse banquinho de macaque é a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Olha como ele é lindo. Com a coroinha de lado. Raposinha nós já fizemos. Ai, eu tenho um negócio que eu trouxe do ateliê pra mostrar pra vocês. Um modelo novo de fuça que chegou. E amanhã chega outro modelo novo. Vocês não vão nem imaginar o que é. Mostra mais a macaquinha. Vou lá pertinho, então. Deixa eu tirar do carregador. Osvaldo, nosso ganhador do concurso! Deixa eu tirar o zoom. Olha ela aqui, ó. Com a perninha despendurada. Ó. A outra segurando aqui. Fala a verdade. Olha essa aqui, ó. A carinha dela em ponta cabeça. Quando eu fiquei grávida da Manu, eu fiz o quartinho dela todo de macaquinho. Tinha os macaquinhos penduradinhos. Tinha na porta, tinha uma assim, ó. Penduradinha. Com uma plaquinha na mão. Que ficava na porta. Esse aqui é lindo. É o Jimmy. Tem ele em azul. É, hoje o Renato vai ser o professor, gente. Já tô aqui pra ensinar vocês, meninos. Hoje a gente vai ensinar esse macaquinho aqui. Com o Jimmy. Esse aqui, ó. Hoje a aula é comigo. Vou ensinar vocês a fazer. Pezinho. Pezinho desses delicadinhos, ó. Que tem a... Você não sabe fazer. Que tem os dedinhos. Só não tem unha. Só não tem unha. Vou fazer pra vocês. Vou ensinar vocês a fazer um recorte de coração. Facílimo. Muito fácil. Carinha também eu vou ensinar. Olhinho. É isso aí, meninas. Nossa, dor de barrigo. Eu ia ter que ir no banheiro. Deixa com a Mônica. Eu vou fugir da aula. Vai cabular a aula, né? Conseguiu? Ah, conseguiu. Achei que nós ia ter que cancelar a aula. Vamos lá. Você tirou o plumante pra mim, filho, querido, amado? Não. Eu tô latrado. Deixa que eu seguir. Gente, o que que nós faz com esse homem? Gente, é assim, ó. Pé, tira aqui esse plumante ali daquela... Tira ali de dentro e dá pra mãe. Quando a gente faz lá embaixo, leva todos... Leva todos os cacarecos pra baixo. Aí depois, na hora que volta, esquece. Traz os cacarecos pra cima. Aí ele não trouxe... Aí, desse cor de rosa, filha. Tira pra mãe. Diz que tá aí. Tá bom? Aí traz os cacarecos pra cima. Aí traz os cacarecos pra baixo. Aí leva os cacarecos pra cá. Leva os cacarecos pra lá. Aí chega uma hora que é tanto cacareco que a gente tá perdido no meio dos cacarecos. Quase que a gente vira um cacareco. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem mais alguma coisa? Você nem entrou na live, cara? Tava aí na live. Eu entrei. Jesus, esse homem. O que a gente faz com ele? O que a gente faz com ele? Vamos lá. Eu só não tenho comentários. Quando acontece isso, a gente atualiza. Eu aprendi. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o meu marido. Atualiza. Atualiza. Vou atualizar ele, gente. Quem sabe, né? Essa é boa. Eu nunca fui atualizado. Você escutou que a gente só fala Você atualiza, meu. Você atualiza, não sei o que lá. Legal isso aí. Você só atualiza aí. Vamos lá. Vamos passar para as meninas. Agora vamos falar sério, tá bom? A gente fala sério de vez em quando. Muito sério. Vamos falar para as meninas o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer as duas macaquinhas, tá bom? Então, a base do corpo é a mesma. Então, aí no molde dos seis, eu não coloquei em promoção ainda, meninas. Eu vou colocar ele a R$9,90. Ai, Jesus. Pega para a mãe, filha. Eu vou colocar ele a R$9,90, tá bom? Bem baratinho. Não dá para reclamar. Que não dá para comprar. R$9,90. Preço de quilo da banana, né, bem? Porque a banana está cara, hein? Pelo amor de Deus. Está caro. R$9,90 caro. Ah, eu já sei o que que é. Se alguém puxou o roteador, né? Não. Eu estou sem conseguir ver um comentário. Ó, corpinho eu vou usar o mesmo. E a cabeça eu vou usar o mesmo por outros dois, tá vendo? Aí vai estar escrito para vocês que material que é para ser usado. Então, gente, aqui tem que ser usado qualquer material que tenha elasticidade, tá bom? Porque a gente vai basear o nosso projeto todo em cima da elasticidade, tá vendo, ó? Então, a elasticidade tem que ficar para cá. Então, quando você pega o paninho, ó, que você puxa, ó, a maior parte da elasticidade tem que estar nesse sentido aqui, ó. Por mais que ele ainda tenha um pouco de elasticidade assim, ele tem que ficar, ó, nesse sentido. Então, eu tirei o nosso corpinho, tá? Tirei a nossa cabecinha. Mônica, por que que na cabeça, bem aqui em cima, tá marcando uma pence? Porque eu quero deixar uma cabeça mais arredondada. Se eu não fizesse essa pence, provavelmente, ó, ela ia ficar bem chata assim, ó. Tá vendo? Ela não ia ficar tão arredondadinha. Então, o que que eu faço? Eu vou dar uma explicação, mas depois eu mostro na máquina, ó. A abertura não tá aqui embaixo, ó. A abertura tá aqui. Eu costuro ela inteirinha e depois eu venho, ó, e corto esse triangulozinho. Aí, na hora de costurar, ó, a gente vai fazer assim, ó. Ups! Ó. E vai colocar costura com costura, vai lá na máquina e passar uma costurinha. Pra que a gente consiga esse movimento dele tá mais arredondado, tá bom? Então, cabecinha e corpinho vai ser o mesmo, certo? Certo, Renato? Certo! O rabinho vai ser o mesmo pros dois também, ó. Tá vendo que ele tem sentido de elasticidade aqui, ó. Vocês vão ver no molde que ele tá de assim também. Rabito. A minha menininha cor-de-rosa, a minha macaquinha cor-de-rosa, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, uma perninha, que é uma perna bem comprida, ó. Então, ela tá bem comprida e tem a sola, tá vendo? Tem a solinha. Então, eu vou, risco, ó, também tem sentido de elasticidade. Tudo pra quê? Pra ficar mais arredondado. Então, tem os dois aqui. O braço da minha macaquinha cor-de-rosa também é compridão. Mostra ela lá, Renato, tá vendo? Que ela tá segurando a outra macaquinha. Então, por isso, é bem compridão. Mônica, mas eu não quero fazer a macaquinha assim, penduradinha. Eu quero fazer ela sentada. Aí, é só não pregar a perninha do jeito que tá lá. Falando isso, o senhor comprou o palito que eu pedi? Não. Aqui tem palito. Tem, filha? Pega pra mãe. Então, ó. Salvou a pele do pai dela. Salvou. Obrigado, negra. Merece um beijo. Então, aqui, ó. Tem os dois. Certo? Esse aqui, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa já sabe que engordou. O rabo. Ela. O braço comprido, que eu vou ter que encher, porque não deu tempo. A aberturinha tá nas laterais. Tem projeto da boneca loira que traz, sim. Tem, né? Tem. Como que é o nome dela? Orelhinha, não lembro. Orelhinha, duas vezes. A orelhinha é a mesma do mesmo macaquinho, tá bom? Dos dois macaquinhos, ó. Ó a elasticidade, ó. Tudo vai vir marcado elasticidade. E, normalmente, a gente sempre trabalha na horizontal pra ficar uma peça gordinha, pra ficar uma peça arredondada. Ó. Então, orelhinha. Essa não teve kit, né, velho? Não. Teve, sim. Teve? Teve. Ó, lembra da perninha com a sola? Então, o que que eu fiz, ó? Costurei as duas laterais e vim aqui embaixo, ó. Pregando a minha sola, ó. Aí ela fica bem bonitinha, ó. É a Nani. A Sandra lembra. Nani é da balança. É a outra. É a de baixo. Ah, da de baixo. Aqui, ó. Da loirinha, ó. Ai, não tô conseguindo lembrar. Teve alguém que perguntou hoje. A gente respondeu na loja, mas agora eu não consigo lembrar. E aqui o corpinho. Então, como não deu tempo de encher, o que que não vai fazer, filho? Vai encher. Vai encher. Porque aqui a gente não foge da luta. Essa macaquinha, a maior parte dela, fiz ela em... Tudo pregadinho. Porque, como é uma peça que vai, às vezes, na mão de criança, então usei, maior parte das vezes, eu usei pontinho. Uma coisa ou outra que eu acabei fechando na cola. Ó, segredo de trabalhar com plush. Segura a borda e vem, ó, rodando ele. Todas as apostilhas, meninos, da lojinha, mediante pagamento, lógico, que você vai receber no seu e-mail. Se você vai na lojinha, ele é automático no seu e-mail. Com cartão. Com cartão e com boleto, tem que aguardar o... Ó. Compensar o boleto, tá bom? Vou pôr e vou girando e venho modelando, ó. Pra ela ficar bem bonitinha. Agora, se você comprou pelo WhatsApp, é... Aí você tem que mandar a foto do comprovante lá no WhatsApp, e aí as meninas vão ver se foi liberado o pagamento, e aí elas entram pra você. Ó, então, ó, venho modelando. Ó, venho modeladinha. Então, o corpinho tá cheio. Perninha, vamos desvirar. Coloco a minha pinça lá dentro, belisco aqui e venho desvirando. Desvirou, entro com a pinça. Eu gosto de abrir as costurinhas pra ela ficar bem bonita, ó. Então, de novo. Enfio a pinça lá dentro, belisco aqui. Opa. Rocione Lander de Brito. Como faço pra eu te acompanhar? A gente tem aqui, aqui é o nosso Facebook, né? O Ateliê Mônica Costa. Começa a seguir, vai lá, segue a página, curte a nossa página. Que você vai recebendo notificação também das nossas lives, vídeos. As nossas lives são todos os domingos, às 8 horas da noite. Todo domingo, tem. É difícil o dia que a gente fala. Então, todo domingo, 8 horas é compromisso marcado. Não tem Fantástico, não tem Faustão, não tem outra live. Todo domingo é nosso. Tamo lá. Às 8 horas. Às 8 horas. Ou então, a gente faz, às vezes, durante a semana. Às vezes, quando tem um lançamento. Quando as meninas estão pedindo muito live. Ou estão com dúvida em alguma peça. Como é que monta. A gente entra no meio da semana. Essa semana nós vamos ter uns dia aí de live. Hoje tem macaquinha. Que é essa coleção dos bichinhos. Na quinta-feira, nós vamos ter às 3h30 também, a bruxinha da caixa laranja. E, na sexta-feira, às 3h, nós vamos ter Papai Noel. Então, vai ser uma semana bem diversificada, né, Renato? Opa! Ó, sempre que eu viro, gente. Sempre, 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 sempre. Eu venho passando aqui, ó. A pinça pra ela ficar bem aberta. Posso ali na máquina, Ben? Só pra dar a costura aqui da cabeça, pras meninas verem como é que fica? Pode. Kátia Neiva, a Diana, a Sampaio... Osvaldo, depois manda mensagem de novo lá. Porque tá com muita mensagem. Muita, muita, muita. Ó, então, eu vou na máquina fazer essa parte aqui. Então, o que que eu fiz, ó? Deixei aberto lá embaixo, lembra? Costurei a volta toda e vim aqui, ó, e pique, pique. Só que eu não posso deixar a minha macaquinha com a cabeça aberta, né? Vai pôr na promoção o molde? Dez macaquinha? Vou colocar na promoção. Já sabe o valor? R$ 9,90. Preço de banana. Ó, encontro costura com costura. E aí, ó, tá vendo? Costura com costura que eu falho é essas duas, ó. Costura com costura. Vem aqui na máquina, ó. As meninas querem ver a sua esperança. Ai, gente, minha esperança desceu pra loja agora pra fazer foto no cenário das bonecas romance. Ah, mas tem esperança mais bonita que a minha, hein? Não tem? Tem, lógico que tem. Ó, passei a costurinha já. Ela desceu pra loja. Até pintei o rostinho dela, gente. Porque a minha tem que confessar. Eu vou confessar pra vocês. O rostinho é a única coisa que eu não faço. Porque aí eu falo, não, tá tão linda. Ai, meu Deus, tá tão linda. Que medo de errar o rostinho. Aí já tá de rostinho. Já tá de óculos. Já tá lá esperando pra fazer a foto. Ó. Agora eu vou desvirar. O prazo de postagem da nossa lojinha tá entre 5 e 10 dias úteis. Certo? Aí tem o prazo do correio ou da transportadora. Gente, não tem como fazer antes, tá? Porque tá com... Hoje não tem como. Tá com muito pedido. Teve alguns até que a gente conseguiu colocar antes semana passada. Mas essa semana tá com muito, tá? Então, karma cocada. Que a gente vai dar o jeito. Perfeito. Aqui, ó. Isabel falou que é a primeira vez que assiste. Tá, mano. Seja bem-vinda, Isabel. Nossa turma é bem animada, né, Renata? Opa. E grande. Então, seja bem-vinda. As nossas meninas são bem receptivas. Graças a Deus. Uma ajuda a outra. Uma companheira da outra. A gente já formou uma família. Né, Renatinho? É isso aí. Vou enchendo. Sempre, gente, tecido que tem elasticidade, ó. É como se você estivesse trabalhando com uma massinha. Você tem que vir modelando, ó. Então, vai colocando o dedo lá dentro. Vai sentindo, ó. Vai jogando, ó. Fazendo esse movimento de jogar o plumante pras laterais. Pra que toda essa voltinha, ó, fique bem feitinha, ó. Ó. Joga lá pra lateral. Vem, ó, moldando. Aí você vai sentindo, ó. Aonde vai tá faltando, ó. Aqui esse meio e essa lateralzinha tá faltando. Pega mais plumante pra mãe, filha. Tá faltando plumante. Então, você vem acomodando ele lá dentro. Pra trabalhar com tecido com elasticidade, tem que ser com calma. Pra que você consiga acomodar bem esse plumante. Porque senão vai chegar uma hora que de tanto pegar na peça, vai começar a formar uns buracos nela. Ó. Então, o cabecita é pronta. Vamos pra perninha agora. Segura aqui um ladinho aberto. Coloca um pouco de plumante. Coloca um pouco de plumante. E vou descer ele lá embaixo. No meu pezinho. Ó. Desço. Vou de novo. Abra aqui. E vou descendo. Essa pinça é boa. Que ela belisca bem o plumante. Ó. Eu jogo lá embaixo. Tá vendo que ele tá feio aqui, ó. Ele não tá uma modelagem bonito. Então, eu jogo. Desço a minha pinça até aqui na ponta, ó. E venho abrindo. Pra eu ir acomodando. Ó aqui. Como ele já ficou mais arredondado. Mais bonito. Lembrando, meninas. Que essa pinça que a Mônica usa. Não é pinça de overlock não, tá bom? Não, gente. Ela é uma pinça cirúrgica. E ela tem um dentinho que pesca. Tá? Aquela pinça de overlock. Você consegue, tipo, pescar uma linha. Beliscar uma linha. Mas ela não tem esse dentinho, não. Ó. Outro segredo. Pra não ir formando caroço assim, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver o caroço aí? Pra não ir formando caroço. Você vai pondo. Acomodando, ó. Passando a pinça bem assim, ó. Na lateral. E já vai dando uma massageadinha. Agora veio muito. Não pode fazer bolonô também pra colocar. Ó. Tá vendo? Aqui tá feio, ó. O que eu faço? Venho com minha pinça. Ó. E venho acomodando, ó. Tá vendo? Até ele ficar bonitinho. Vou encher até a boca. Enchi até a boca. Faço uma drenagenzinha básica. Coloco aqui do lado. Vou pra outra perninha. Já era pra estar tudo cheio, né, filhinho? Já era, né, Bem? Mas é, como a gente se atrasou um pouquinho, né, e atrasou. A Mônica de pós falou assim, Renato vai vender a esperança da Mônica. Se ficar na loja, ele vende mesmo, gente. Eu vendo escondidinha ainda. Ninguém fica sabendo. Não, ele já falou. Ó, tá chegando o final de ano, passa muita gente aqui na loja, que todo ano vem comprar boneca. E a gente tem mesmo, algumas clientes fixas de boneca no final do ano. Ele falou, você já arrumou o cantinho aqui da venda das bonecas? Pode arrumar o cantinho aqui, hein? Não tem jeito. Vai ter que arrumar um cantinho pra venda. E o Duro, que ele não vende só as bonecas do cantinho. Ele vende do cantinho, do meinho, né, do fundão, da frentão. Não tem cantinho, né? Então, Bem, você se apegar pra quê? É, eu acho que eu vou começar a usar essa teoria sua. Por quê? Vai dar ruim pra você. Você vai me apegar, você vai desapegar de mim? Eu vou desapegar de você. Vou colocar você pra vender lá na OLX. Não faça isso, Bem. Não, você mesmo falou, Bem. Desapegar pra quê? Se apegar pra quê? Não, mas em mim você pode se apegar. Aham, tá bom. Perninha cheia. Raiz de zois. Vamos no braço. Mesmo esquema, só que a abertura é pela lateral. Eu gosto sempre pela lateral. Então, ó. Desço. Já faço o desenho do dedinho, ó. Já ajusto aqui no dedinho. Marielisa Santos, é... Só pelo WhatsApp eu vou conseguir responder você. Depois da live, me dá meia horinha que eu tô descendo lá na loja. Me liga e aí eu já vejo certinho você. Tá bom? Tá bom? Ela falou que eu pague seguro. Tá pedindo pra entrar em contato. Marielisa? É. Só se foi alguma compra que foi cancelada, alguma coisa assim. Tem que olhar. Ó. Vem ajeitando. Às vezes, gente, a gente fica esse bololozinho aqui, ó. Tá vendo? E às vezes a gente não consegue ajeitar porque o plumante fez uma bola aqui. Então, o mais certo é você tirar, voltar ele um pouco, e aí diminuir e ir descendo. Às vezes, sem a gente perceber, a gente forma uma bolinha mesmo aqui de plumante. Desmontei não, Valquíria, travesseiro não. Hoje não foi travesseiro, hoje foi um urso. Foi um urso que tava lá na garagem. Eu falei, é você hoje, meu amigo. Os bichinhos, quando tá faltando, vai chegar amanhã o plumante, Bem? Não sei, a moça não me ligou e eu não liguei pra ela, mas eu acredito que não esteja pronto ainda. Quando tá faltando plumante, que tem live, os bichinhos, as bonecas, o Renato passa e eles vão se escondendo, gente. Porque qualquer um pode ser a vítima, né, Bem? Pior que é. Não tem, gente, não tem, não tem. Os caras não estão conseguindo entregar. Mas a gente tem que fazer. Tá aí, firme e forte na garrocha, ó. Vou encher no outro. Tá quase acabando, tá, gente? Tem enchição. Aí a gente começa já a montagem. Ia dar um grito, mas dá! Elisabete Fidelis diz que adora encher bonecas. Ah, Elisabete, eu vou ser sincera de ser. Pra mim é a parte que eu menos gosto. Eu gosto de vestir. Eu gosto de fazer a roupa. Eu gosto de fazer o cabelo. Mas encher eu acho que demora muito. Renata, tá com quebrante hoje, Renata? Oi, que ablição de boa que eu tô. Você sabe que gente grande, assim, já do seu corte, assim, já não tem quebrante. Eu acho que tem, viu? Sabe por quê? Isso não é por nada, não, meninos. Não tô falando que vocês botaram quebrante em mim. Eu apareci aqui na live. Ela falou, nossa, como o Renata tá bonito. Aí começou a sua opção de boa, colocaram quebrante. Mas então, Renata, o que que você fez? O que que você fez? Não, muita gente mandando mensagem aqui. Mas da próxima vez, sabe o que a gente faz? A gente amarra uma fitinha vermelha, diz que tira o quebrante. Eu não sei, não, se não foi até o Osvaldo. Sei, não, se foi até o Osvaldo que colocou a quebrante em mim, Osvaldo. Ó, rabite o dela. Gente, quem for a primeira vez, vocês vão se acostumando, tá? Porque é assim mesmo. Tem jeito de mudar. A gente já tentou ficar sério, né, Bem? Ó. Vou colocar. O rabo, gente, é o que tem menos plumante. Por causa dessas curvinhas, é o que mais forma bololôzinho, tá? Bolinha de... Bolinha de plumante. Ele esqueceu o tripé na loja. E o outro que tá aqui, ele fez uma gamba e não tá segurando. Ele tá gravando na mão, gente. Se ficar tremido, depois vocês avisam que eu dou outra advertência pra ele. Gente, eu não durmo depois do almoço, não. Há tempo, não. Eu gostaria. Faz muito tempo que eu não faço isso. Ok. Tá quase. Então, só mais um teresquinho aqui na boquinha do rabinho. Pronto. Rabinho feito. Feito, refeito. Então, vamos lá. Vamos à montagem. Agora é a parte que eu gosto, gente. Adoro montar as peças. Linha de poliamida. Ou linha de pipa dupla, tá bom? O que você tiver aqui. A linha de poliamida é essa que vem sempre nesse conezinho vermelho. Tem o cone amarelo, gente, mas ele é um pouquinho mais fraco, tá? É a linha do cone amarelo, ela estoura. Essa do cone vermelho, olha, tem que fazer muita força pra estourar, né, Ben? É isso aí. Cláudia Ferrão, aceito sim um pedaço de torta de limão. Adoro. Que delícia, ele adora. Adoro torta de limão. É o que ele mais gosta, a torta de limão. O Oswaldo mandou levar você pra benzer. Dona Inês só benze criança. Ó, vou fechar aqui, ó, com um pontinho chuleado. Então, eu venho, ó, giro a agulha e entro lá embaixo. Giro a agulha e entro lá embaixo. Giro a agulha e entro lá embaixo. Puxo um pouquinho. De novo, ó. Entro aqui por dentro, saio aqui fora, ó. Entrei por dentro do corpinho, saí aqui fora. Giro ela, ó. Entro lá dentro, saio fora e giro. Entro dentro, saio fora e giro, ó. E esse que a Mônica tá usando é o plush? Que cor que é esse aí? Rosa Baby? Esse é o Rosa Baby. Mas vocês podem usar qualquer outra cor ou então o micro. Falando nisso, depois da live, quem quiser pode entrar na lojinha que todos os plushes e todos os microsoftes estarão com por R$11,99 o corte, tá bom? Do plush. O micro, daqui a pouquinho eu já passo pra vocês quanto vai tá. Vai tá com 20% de desconto, tá bom? Mas vai ficar até amanhã na hora do almoço só, tá bom? Porque ultimamente com o estoque tá complicado. A gente tem, mas a gente tem que fazer uma contagem constante pra que não falte. Então preço assim de Black Friday, tá? Ó, cabecinha vamos fazer a mesma coisa, ó. Venho com a minha agulha, entro sempre por dentro, giro ela, ó. Ó, eu vou girando ela, ó, em volta do tecido, ó. Entro dentro, saio fora. Entro dentro, saio fora. Puxo um tantinho. De novo, ó. Entro dentro e fora. Ó. Entro por dentro do tecido, saio aqui fora e giro. Ó. Maggie Machado, Rose Pavanini, tá aqui a Sandra Fannes. Quando a Rose vem, você já sabe, né? O Márcio vai falar que a culpa é nossa. O Márcio foi no banheiro. Ou a Rose foi, né? Ó, vem, eu arremato. Quando a Rose vai muito no banheiro, o Márcio já fala, Rose, sai da live. Ó, agora eu vou pregar as duas. Como? Sempre a gente encontra buraquinho com buraquinho, ó. Porque um vai esconder o outro, tá vendo? E o pontinho que a gente faz é o seguinte, ó. Entro aqui na minha cabecinha, puxo. Entro aqui no meu corpinho e puxo. O que vocês vão ver é que eu não trabalho tão perto do buraco. A distância que eu uso é mais ou menos um centímetro. Pra quê? Pra esconder todas essas preguinhas que vão ficando, ó. Então, entro, saio. Um ponto no corpinho, um ponto na cabeça. Um ponto no corpinho, ó. Vou virar um pouquinho. Um ponto na cabeça. Ó, a Sônia e Bela tá perguntando quando vai ser feita as raposas. E? E? A Ana Rainha perguntou onde tá sua boneca, a Esperança. Minha boneca, a Esperança, desceu pra loja pra ser fotografada. Não deu tempo. Vou tirar foto hoje. Pra que eu descer, eu tiro. E a... As raposinhas, a gente fez o banquinho. Se a gente conseguir na semana que vem, a gente faz também o intensivão às três e meia, ó. Tá vendo que ficou grandão? O ponto ficou feio? O que que a gente faz, ó? Enrola a linha na ponta do dedo, ó. E vem puxando, ó. E aí, ó. O pontinho entra todo lá dentro. Tá vendo, ó? Você não enxerga mais ele. Então, vamos de novo. Pra quem não aprendeu, vai aprender agora. Pontinho na cabeça. Pontinho no pescoço. Pontinho na cabeça. Pontinho no pescoço. Pontinho no pescoço. Dá uma giradinha. Cabeça, pescoço. Cabeça, pescoço. Cabeça, pescoço. Pescoço, cabeça. De novo, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá feio, ó. Enrola a minha linha no dedo e, ó. Tá vendo? Ficou presinho. Aí, pra esconder o ponto, gente, sempre, ó. Bem aqui na lateralzinha, ó. Você joga lá pra dentro, ó. Dá o pontinho bem rente. Aqui. Pontinho de arremate. É isso aí, dona Roseli. Qual que é a pergunta? Que as meninas vão te ajudando também. O que eu consegui ver aqui também, eu vou respondendo. Gente, de vez em quando ele não responde, mas ele fica prestando atenção na live. Sabia disso? Mas eu falo, você não lê? Ele fala, bem, mas eu fico vendo pra ver como é que faz. E aí, eu não vejo. Às vezes passa muito rápido. Às vezes eu tô vendo outra coisa aqui na live. Tô vendo se tá bom pra vocês. Iniciei, pode perguntar que as meninas vão ajudando também. Então, essa parte aqui, beleza. Vamos usar o pezinho. Então, quem quiser deixar o pezinho molinho, tá? Ah, eu quero fazer uma macaquinha sentadinha, bem molinha. Vocês vão encher até quatro... Nossa, minha mãe é tão horrorosa. Até quatro dedos aqui, ó. E vai deixar essa parte molinha. Pra que fique uma raposinha molinha. Eu, como molinha, vocês já sabem fazer. Vocês já tem prática já. Vocês são danada, mulherada. Eu vou fazer a... Perninha como eu fiz a da minha. Porque ela é lá pra cima e tem um truquezinho. Então, como é que eu faço? Você só vai fazer com palito, gente. Se for uma peça decorativa. Se você for dar na mão de uma criança, você vai... Você vai colocar um arame encapado, tá bom? Não me coloque com coisa assim. A Camila Neves, a Gracilene tá aqui também. Vamos ver quem mais tá aqui. A Célia Regina. Oi! Cátia Davis, Suzana Silva, Rosane, Osvaldo, Maria Lúcia Silveira, Sandra, Mari Lésia, Iranil, Danatã. Danatã foi uma das ganhadoras do concurso de férias. Ana Rainha também, Osvaldo também, Carmen Azevedo. Muita gente fez campanha, né, gente? Cris Lara. Doze. Então, o que que eu vou fazer, ó? Cortei a parte do palito sem ponta, pra que não aconteça de machucar alguém. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Minha linha. Paula tá com ciúme do Osvaldo. Paulete? Só fala dele. Ó. Agora só dá gente com esse negócio de avatar, né? Vou fazer o meu hoje. Ai, eu comecei a fazer o meu, falei, não, tô muito arregaçada, desistei. Eu comecei a fazer o meu, eu falei, ó, não vou fazer esse negócio não, Renato, tá ficando feio. Ó, eu tô fechando aqui com o mesmo pontinho chulhado, que eu fechei a abertura do corpo. Só que lembra que eu tenho que passar meu palito aqui, ó. Então, eu não posso fechar muito. Dona Rosélia, a gente tá nas respostas do sábado ainda. Gente, desculpa, mas a gente tá tentando ser o mais rápido possível, só que são coisas que às vezes a gente tem que parar, procurar um código de rastreio pro cliente. Às vezes a gente tem que... É... Tirar o pedido do cliente. Tirar o pedido. Então, tem que aguentar um pouquinho aí, gente. Ó, vou pegar aqui minha tesoura, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui no mesmo, no outro. Você não pode. Ela quer? Quer o avatar também. Não, você é criança. Você não tem Facebook. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Chulhando. A gente faz pontinho chulhado, porque fica mais bem acabadinho. Quem não sabe fazer o ponto chulhado, pode fazer um alinhavo, mas aí põe uma dobrinha lá pra dentro, tá? Ó. Então, fiz a mesma coisa. Puxei. Deixo um espacinho pra entrar minha tesoura e meu palito. Tá? Corta o excesso. Aí, ó. Cubico da tesoura. Tem que ser uma tesoura boa, senão você não vai conseguir chegar nem na metade daquilo que você precisa. Ó. E aí, você pode colocar com as perninhas, ó. Virada pra dentro. Com a perninha virada pra fora. Pode colocar ela abertinha, assim, ó. A minha eu coloquei ela abertinha. Tá dando pra ver aqui? Ó. A minha eu coloquei ela abertinha. Tá? Então, eu venho aqui, faço a marcação. De onde eu quero. Dou um pique. Ó. Entra com a tesoura. Vou fixar aqui o WhatsApp, gente. O e-mail da marca mandando. Gente, pelo WhatsApp a gente responde, assim, mais rápido que o e-mail. Pelo e-mail, gente. Tem vezes que a gente fica... Para, Madal. Tá vendo? Madalena, vê se a cola que tá aqui no chão tá esquentando. E como que nós vamos prender isso pra ficar, né? Um acabamento bonito. Então, vamos lá. Do mesmo jeito... Põe a mão na lateral pra ver se tá quente. Não tá esquentando. Não tá esquentando? Ó, então, o que que eu fiz aqui, ó. Coloquei aqui. Vi o jeitinho que eu quero que fica. Ó, gente. Vou colocar um palito maior. Vou colocar maior. Tá se virando melhor aqui. Esse projetinho depois da live vai tá R$9,90. Ui! Quase que deixei ser cego bem. Vou colocar o lado da minha cara, hein? Ó, coloquei maiorzinha. Vou colocar lá dentro da minha macaquinha. Tá bom? Gente, só deixando um recadinho. Eu não quero que vocês pensem quando a gente não responde. Que a gente fica escolhendo e-mail. Escolhendo mensagem. Ninguém comentou nada, mas só tô falando. Ah, o Renato demorou pra responder. Ah, o Ateliê Mônica Costa demorou pra responder. É muita mensagem. É muita mensagem. Então, a gente pega lá de baixo. Ó, então, vamos lá. Pontinho aqui, ó. Na lateral. Então, eu gosto sempre de pôr com tanto de dedo aqui eu seguro o corpinho. Com dois eu seguro a perninha. E aí eu venho, ó. Pontinho na perninha. Pontinho no corpinho. Pontinho na perninha. Pontinho no corpinho. Perninha, ó. Vou dar uma giradinha. Já aí giro os dois juntos. Corpinho. Perninha. Corpinho. Cheguei aqui na costura, o que que eu faço? Ó, enrolo no dedo e puxo. E aí eu continuo. Perninha. Corpinho. Você vai pôr a coleção inteira? 9,90? Não, vou colocar só esse. Só esse aí, né? É. Se eu fizer isso, ele manda eu ir embora, gente. Ele não deixa eu dormir em casa hoje. Tem que dormir na garagem. Ó. Volta inteira. Cheguei aqui onde eu comecei, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo tudo. Tá vendo, ó? Ó como fica bonitinho o acabamento, ó. Não fica o acabamento feio. Tá vendo, ó? E aí eu dou meu ponto de arremate bem rentezinho aqui a perna. Olha, aqui a Marcia Stanizo comentou aqui. Eu vou utilizar o que a gente passa pras nossas meninas que trabalham lá com a gente. Pra atender o máximo, como que fala? Educadamente, atenciosamente. Por quê? A gente atende de uma forma que a gente quer ser atendido em algum lugar que a gente vai. Entendeu? Então, por isso que a gente... A Marcia, aqui elogiando, ser atencioso no atendimento. É isso que a gente faz. Porque tem gente que manda mensagem de manhã. A gente consegue terminar o atendimento só de tarde. Por quê? A gente tira todas as dúvidas. E procura fazer o máximo possível. Por isso que, às vezes, demora um pouquinho. Mas o atendimento é muito bom. Não é porque é o ateliê Mônica Costa... O sol tá atrapalhando, filho? Tá um pouquinho, eu acho. É o que a gente... Você consegue fechar a cortina? Procura fazer e é o que... O sol aqui... Nossa, gente. Ele vem do sol, ele derrubou tudo. É o que a gente passa pras meninas também lá, tá bom? Obrigado, meu Marcia. A gente agradece, viu? Mas a gente sempre tenta, assim... O máximo... Tá pegando de pertinho? Agora tá. Se tiver crítica também, pode... Pode. Se tiver algum problema com as meninas, a gente tá sempre tentando... Corrigir, solucionar... E melhorar. Nada, filha? Aí a liga e desliga, será? Tem que ligar aqui. É, mas eu mexi ali e não foi. Peraí que deu um nozinho aqui. Então, vamos lá. Pontinho na perna, pontinho no corpinho. Cheguei aqui na costura, vou... Puxei. Vamos continuar. Corpinho, perninha. Corpinho, perninha. Corpinho, perninha. Corpinho, perninha. Puxei. Puxei bem. Vou passar a minha mão aqui no meio da perninha. Fica mais fácil. Vou fazer o meu arrematezinho. Aqui. Não, dessa loirinha atrás não tem aula ainda. Dessa ainda não tem, gente. Então, já tamo, ó, com as perninhas dela de ponta cabeça aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já tá de ponta cabeça. Tem que dar uma tiradinha de plumante, que ficou com bastante. Ou então, em pé de perna torta. Vamos lá. Vamos lá. Rabinho. O rabinho... Quem já me perguntaram assim, Mônica, eu quero dar movimento no rabinho. Eu quero deixar um rabinho articulado, né? Com movimento. O que que eu posso fazer? Vocês podem, gente, colocar um arame aqui dentro. Só que sempre tenha atenção em encapar a ponta do arame, tá? Deixar a pontinha bem encapadinha. Ó, o meu outro tá até com a perninha mais reganhada lá. Você viu, Bem? Vi. Ó lá, eu não tinha visto. É artesanato, né, Bem? É artesanal. Eu nem olhei pra fazer... Também não olho o projeto, né? Vai fazer a bruxinha da caixa. Vou fazer a bruxa da laranja amanhã. Amanhã eu vou fazer a laranja. Amanhã não, Bem. Amanhã não, gente. Quinta. Desculpa, quinta. Ó. Então, vem aqui. Fecha bem meu rabinho. E vou vir aqui, ó. Eu vou pregar ele da mesma maneira, tá? Pontinho lá. Pontinho com a Mônica. Posso pregar ele na lateral assim? Pode pregar ele na lateral. Do jeito que vocês preferirem. Tá bom? Então, vamos lá. Quem fez comprinha no frete grátis, quiser tá acrescentando lá, aproveita que dá tempo. Algumas dão. Algumas dão. Porque já 27, né, Bem? Já foi. E 28 já começou a sair também. Já começou também, né? Quem tiver compra desses dias, que tá no acréscimo, tá separado lá. Quem quiser começar o acréscimo agora, que vai ter que ver aonde que tá a comprinha. Se já saiu ou não. Ó. Então, eu tô fazendo o mesmo processo, ó. Na volta inteira. Rabinho. Bundinha. Rabinho. Rô, rô. Já disse, já acrescentou. Bundinha. Ó. Vem aqui. Puxo tudo pra ele entrar. Ficar bem assentadinho. O que que você tá rindo aí, bonitinho? Gente, é assim, ó. Como que tá funcionando o transportador? Como o correio tava parado aí, né? A gente procurou enviar o máximo por transportadora, certo? Agora, como voltou já da greve, tá um pouco de atraso ainda, mas já voltou, então a gente tá... Não tá priorizando, mas tá mandando mais por correio. Mas se você quiser que envie por transportadora, entre em contato, porque o frete que tá ficando similar, um pouquinho a mais, a gente tá enviando ainda por transportadora, mas... Dá pra cortar aqui, fazer aquele certo? Hum... Dá pra enviar aí? É. Dá até dar, mas demora um pouquinho, né? Tá, um, um... Segura um pouquinho aqui. Não foi mesmo. Ai, deixa... Deixa eu segurar, vai logo, senão fica cacá... Minha cara já... Vira, reverte pra você. Minha cara já tá grande. Nossa senhora, eu fiz uma com uma força mais ou menos ali. Mas a reversão... Eu não. Se eu fizer a reversão, vai mostrar toda a bagunça que tá aqui atrás. Já pensou? Tô bem. É verdade. Põe aí, vem aqui segurar, deixa um pouquinho aí. Ah, deixa eu pôr aí, então, nesse outro aí. Põe. Põe. Mas já fica perto, né? Tá bom. Você? Você que não, né? Você armando em tudo. É. Quando? Quanto que eu... Eu aprendi isso? Vocês acham que ele não manda em tudo, gente? A cola que tava aqui agora. Meu braço tá doendo. Onde você deixou? Você deixou? Tá do que, ó. Na cadeira. Você sentou em cima, sumiu. Ai, meu Deus do céu. Já viu live assim, Gêma? Vamos usar a orelhinha, então. Gente, a orelhinha eu fiz o mesmo processo, ó. Gente, minha cola quente tava dentro dessa cola, mas ela sumiu. Ó, presta atenção aqui. Coloquei uma orelhinha em cima da outra e cortei pra deixar as duas no mesmo tamanho. Mas não é cortar a meia orelha, gente. É cortar um tirisco assim, ó. Dobra ela lá dentro. Na verdade, uma dobrinha pitiquinha. E aí, ó, eu vim fechando ela assim, ó. Sabe por quê? Porque eu queria deixar ela um pouquinho franzida. Então, ó, eu vim fazendo esse franzidinho nela, ó. Porque eu achei que esse movimento aqui ficou bonitinho. Então, eu fiz esse movimento. Dei um arrematezinho. E aí, ó, bem no meio do... Ó, coloquei ela. E aí, eu venho, ó. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelhinha. Um ponto na orelhinha. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelhinha. Mônica, posso pôr cola aí? Se você quiser, você pode, ó. Ó, puxei, tá vendo? E vou fazer o outro lado. Deixa eu virar ele assim, que dá pra ver melhor. Então, ó. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelhinha. Um ponto na cabeça. Um ponto, ó. Belisca aqui a orelhinha. Na orelhinha. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelhinha, ó. E aí, eu vou puxar a minha linha. E ela entra, ó. Tá vendo, ó? Ela entra todinha. Faço um arrematezinho. Pegando por dentro. Um ponto na orelhinha. Um ponto na orelhinha. Pra dar uma segurança, ó. Pode jogar a linha aqui dentro. Vou fazer a outra. Só preciso de um tirisco de linha. Porque a minha linha tava muito curta. A linha muito curta começa a dar uma judiada na gente. Então, vamos lá. O tecido é o tecido plush, tá? É o plush, gente. O material, assim, some totalmente nele. Os pontinhos. Então, de novo, ó. Vou fazer mais rapidinho esse, tá? Uma dobrinha bem tirisquinha. Faço a linha vinho como se fosse um zigue-zague. Puxo, ó. Pra dar essa dobradinha aqui. Ela não fica reta assim, ó. Eu puxo ela pra dar essa dobradinha aqui. Esse movimento nela. Vou. Dar um pontinho de arremate. Esquentou a cola ou esquentou nada? E vou aqui, ó. Aí, gente, aquela história, né? Pode pegar aqui um palito, uma régua. E tenta vir na mesma direção, tá? Ó, então, aqui, na base dessa orelha, onde eu vou começar essa. Esse aqui é o... A linha de poliamida que tá usando. Gente, eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto... Eu gosto... Eu sou econômica. Pra não falar que eu sou mão de vaca. Então, eu gosto de ter bons materiais. Eu gosto, sim, de ter material bom. Nem que ele custe um pouquinho mais que os outros. A poliamida é um pouquinho mais cara que a linha de pipa. Só que ela não me dá problema. Então, tudo que eu vou fazer, eu faço com ela. Tesoura. Eu comprei já um milhão de tesouras na minha vida. Chegou a vez de eu ter 20, 30 tesouras no ateliê. Tinha funcionário, tudo. E nenhuma tava prestando. Aí fui e comprei essa tesourona aqui. Maravilhosa. Não troco. Não compro outra. Mando amolar uma vez na vida, outra na morte. Então, eu gosto de materiais... Lógico que eu tenho meus luxos, né? Aquela rendinha, aquela florzinha que todo mundo tem. O cacarequim que todo mundo tem. Mas o meu material básico, eu gosto de trabalhar com material bem bom. Com o tempo, a gente foi aprendendo também, né, meninas? É porque antes a gente comprava tudo no marba, né, Bem? É. Mais barato. E a gente via que, no final das contas, a gente tava gastando mesmo. A gente usava muito linha de pipa. Muito. E estourava muito também. Por quê? Às vezes tava fazendo peso de porta, gente. 30, 40, 50, sem peso de... Olha que bonitinho que já começa a ficar. Sem peso de porta. Aí você ia ver... Tava fechando, começava a fazer. Paf, estourava. Paf, estourava. Né, Renata? Não ligou a sacola? Vem mexendo aqui nesse... Nem mexer, já mexi duas, três vezes. Ai, então vamos na mão, vamos na raça. Ó, aqui eu fecharia na cola, mas... A minha cola boa ficou no ateliê, eu tenho outra aqui que eu ganhei. Então, eu vou fechar aqui, ó. Então... Vou tirar essa linha aqui do comecinho. Pontinho lá, pontinho cá. Pontinho lá, pontinho cá. Pontinho lá, pontinho cá. Puxo. Pontinho lá, pontinho cá. O que foi? As vezes ele lê umas mensagens Ele faz umas caretas aqui Juro que eu queria saber Porque a careta que eles fazem é feia, gente Boa tarde, Maria Bernadette Eliane Marim Rubia Então eu fiz aqui, enfio aqui dentro Corto Joga todo o plumantinho lá pra dentro www.ateliamonicacosta.com.br É a nossa lojinha, tá bom? Daqui a pouco vai entrar todos os plushes E o micro em promoção, tá bom? É só terminar a live e a gente... Né, Renata? Vai colocar tanto o projeto quanto o plush em promoção pra vocês Puxei Não demora tanto, né? É que a gente fica tão acostumado com a cola Aí, gente O rostinho... Isso serve o que você sabe fazer também na costura, né? Ah, eu sei, claro que eu sei Ó, o rostinho dela Aquela parte branca do rostrinho Mostra lá pras meninas ou pras meninos Micro, tá? Essa parte branca é um problema Porque ela é colada, né, filhinho? E a cola não esquentou, né, filhinho? Deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui Aqui, não tenho, né? Ai, 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 ai Vou entrar aqui de novo Ó Então eu risquei Eu tô cortando duplo Porque eu tô fazendo duas macaquinhas, certo? Então já corto pras duas Corto em cima do risco esse molde, tá? Ele fica... Parece uma maçã, né, Bem? Não parece? Parece Fala Fala logo O que que é? Não me esconda nada Ó E aí a gente vai Colar ele aqui em cima Mônica, posso alinhavar? Gente, fica à vontade Quem quiser alinhavar, pode alinhavar Esse tipo de rostinho Serve pro macaco Jimmy? Hum Hum Acho que não Mostra o Jimmy lá, gente Ai, é tão lindo o rosto dele O Jimmy é costurado junto, né? O Jimmy é costurado junto Não é igual assim, não O Jimmy é costurado e o... E o outro é coladinho E o sapé que é coladinho É diferente É bem diferente O bracinho eu vou transpassar Lá vocês estão vendo Que a minha macaquinha Mostra lá, filho Minha macaquinha Ela tá segurando a outra de ponta cabeça Então, ó Em vez de eu fazer isto aqui Que seria pra cá Em pé Eu faço, ó Isso aqui Tá vendo? Tem que fazer isso aqui Dá pra transpassar? Gente, até dá pra transpassar Mas não fica muito legal não Porque aí vai ficar um buracão aqui, ó Tá vendo? No sovaco dela Então o ideal é vir com pontinho também Acabando a live A Mônica vai pôr os blushes de promoção Puxo Com 20% de desconto Deixa eu tirar o rostinho E o micro também vai entrar na promoção Só que vai só até amanhã, meio-dia, ó Então o mesmo processo, ó Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui Vou passar lá pro lado de trás Ó Vim pra cá, né? Então passei aqui atrás Eu vou puxar meus pontinhos da frente Pra ele entrar Continuo, ó Ai Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui Onde eu comecei, ó Puxo tudo Ó, tá vendo? Puxei bem E faço o arrematezinho Fala, filho É, o corte Que tá lá na lojinha É 50 por 80, tá? E a Rita perguntou Se esse mês vai ter caixa surpresa Vai! Agora esse mês que entrou Vai! Vai sim Nós vamos ver Do Maluy Vai ser o tecido do Fernando Maluy Dessa vez Ele é muito delicado Ele é muito lindo E não vai ser de Natal Que a gente já fez as latas de Natal E depois a gente tem uma surpresinha de Natal Pra vocês mais pra frente Né? Ó, de novo Depois mais pro meio do mês Tem outra surpresa de Natal Pra quem aí Tá todo achando Que acabou o nosso Natal Que teve lançamento E isso e aquilo Tá só começando Tá só começando, gente Vou virar Vou sair com a minha agulha Tem aqui em cima Tá só começando a bagunça do Natal A magia O encanto A alegria Ai, tem muita coisa ainda, gente Tamanho do pluxo faz quantos macaquinhos? A rosa faz uma A roxa faz duas A rosa sobrou isso aqui, ó Mostra aqui Eu tirei aqui Como que é, não? Eu errei na hora de tirar o braço É? É Mas é bom a economia, né? Ai, a economia é sempre bom, né, Bé? Então, ó Esse bracinho Ele vai ficar, ó Assim Que ele vai tá segurando A nossa mataquinha Que tá ali embaixo, ó Só vou colocar um alfinete Ó, então ela vai ficar Assim, ó Tá? E o que que eu vou fazer agora aqui, meu filho? Fala pra Moniquinha Fala Que se eu bordar aqui, ó Vai erguer o tecidinho Tá vendo? Põe só um alfinetinho aí, bem segurando É? Não tem alfinete? Puxa vida Mostra onde estão meus alfinetes Eu não Mostra? Pode mostrar onde tá? Tudo enfiado aqui, ó Que eu vou montar no projeto E vou enfiando os alfinetes aqui, ó Na minha bagunça Ó, derrubei Depois vai misturar os moldes Aí você já viu, né? Prestar atenção, né, Bé? Tá bom Pode deixar, Bé? A próxima eu aprendo Presta atenção Olha que filha da mãe Ó Vou colocar aqui Então vocês vão passar Posicionar ela Deixa eu virar ela pra cá Posiciona ela Belezinha E aí vocês vão pôr um alfinete aqui no meio Ergue a minha parte Passa, cola e deita Mônica, eu não gosto de cola Eu quero fazer com ponto de alinhavo Fique à vontade Né, filho? Sim, senhora Ai, se eu tivesse mais uma Dessa bolinha pequenininha Que não parece Vai fazer a montagem da roxinha, filho? Ah, não é igual, Bé? Só vai mudar o pezinho Acho que eu só vou explicar o pezinho pra elas Ó Aqui O pezinho da roxinha é menorzinho Como vocês podem ver ali Tá vendo? Mostra lá Ele é menorzinho A orelha a gente prega da mesma maneira O que eu vou fazer com vocês é o pezinho Mas também é tão simples, ó Então aqui, ó Eu costurei meus dois pezinhos Fechei eles inteirinho Vou pegar bem no meinho dele, ó E vou abrir um lado só Tá? Vou pegar minha pinça E vou desvirar ele Ó, desvirou O que que faz? Ó, 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 ó Abre e costura Abre e costura sempre Tá bom? De novo, ó Desvirou Ah, não tem pinça, ó Vem com o dedo Mas abre a costura Então desvirei Cheiozinho, cheio Fica bem cheio Tá vendo? Vou fazer isso nos dois Pra não ficar esse furão lá atrás, ó Você vem só com um pontão Só com um pontão Puxou Isso aqui vai ficar todo escondidinho Cortou E aí nós vamos fazer os dedinhos dele agora Certo? Certo ou errado? Errado ou certo? E a gente precisa de cinco dedinhos Então, ó Sempre começa aqui pelo lado de trás Dando um pontinho Pra segurar o meu dedo Tá? E aí daqui Eu venho E passo aqui pra frente, ó E vou descer Reto lá embaixo, ó E dou uma puxadinha Hoje, a 28 A gente começou a separar hoje Vou vir aqui No mesmo ponto que eu entrei E vou sair aqui do ladinho Vou fazer outro dedinho Entro lá embaixo Saia do ladinho Outro dedinho Cinco Entro lá embaixo Vou fazer mais um E o nozinho pode dar aqui embaixo Porque a gente vai Colar ele mesmo, né? Tá travando bem, viu? Ó O coração, gente, ó A gente tira desses retalhos, tá vendo? Vem aqui nesses retalhos Vem aqui nesses retalhos Tudo que sobra tem que guardar, gente É um mantra, viu? Então, vem, eu tiro um coração Vou colar aqui no pezinho Esse aqui que você ensina elas a fazer, bem? É E aí, ó A gente cola ali na menininha, ó Mostra aqui de pertinho Dá um zoom aqui Ó Deixa eu tentar tirar ela daqui Ó Então, aqui, ó Eu venho e só colei aqui no pezinho, ó Tá todo coladinho Ó a parte de trás Tá vendo? Ó, em pé ficaria assim, ó Que também dá, ó Dá pra fazer ela pendurada assim, né, bem? Dá Vamos ao rostico Linha marrom Linha amarão Linha marrom de poliamida também vou usar, tá? O que eles vão fazer agora? Vou fazer o rostinho Vou fazer um pra elas verem Mesmo sem tá colado Uhum Pelo menos pra ter uma noçãozinha básica aí do que a gente faz O nariz, eu usei, ó Esses botãozinhos de coração Ele fica bem no meinho do rosto mesmo Tá? Então eu posso marcar aqui que ele vai ficar aqui no meinho Vou pegar uma caneta Uma caneta Ó, ele vai ficar bem aqui no meinho Ui, esqueci que essa caneta não é fantasma Sorte, você não colou, hein? É, mas aqui é boca Eu falo pra você Depois chama atenção aí as meninas vão falar Nossa, o Renato é bravo Mari Vargas, primeira vez Sejam bem-vindas, meninas Pra quem não conhece o nosso trabalho Nós somos do Ateliê Mônica Costa Vai lá no Facebook Curte nossa página Começa a seguir A gente agradece É muito importante Muito obrigado Cadê o outro desse que eu cortei? É, cabeção 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 Aqui, ó Pra quem gosta de simetria Entende quando a gente dobra assim no meio E vê se tem uma rebarba mínima, né, gente? Porque a gente que gosta, mais ou menos De olhar o negócio e o negócio tá reto A gente tem aquele toque Encalacrado no fundo da alma da gente, né? Os homens não sabem o que é isso, não Eu acho que eu sei, ó O que que é? Tá torto Então vamos lá O narizinho vai ser bem no meio Eu vou colocar Antes de pregar meu nariz Eu vou colocar aqui, ó Minha linha Gente, não tem como Pelo menos um ponto vai ficar atrás, ó Tá vendo aqui? Mostra pra elas Um ponto vai ter que ter Porque senão a gente não consegue profundidade Então eu vou colocar Vou bem no meio do rosto Aqui atrás Tá? Vou bordar minha boca Vou voltar lá pro mesmo ponto Voltei pro mesmo ponto Vou voltar pra frente Aqui no pontinho que eu comecei Se eu quiser deixar mais soltinho Eu deixo Vou dar um ponto de arremate Dei meu pontinho de arremate Agora eu vou lá atrás Porque eu vou fazer Minha profundidade do olho Coloco meu nariz Aqui, ó O nariz vai tampar toda aquela parte Vou lá atrás Puxo Volto no mesmo ponto Põe uma bolinha Volto lá atrás Tô voltando tudo no mesmo ponto, ó Pode dar profundidade Porque depois com o narizinho, ó Fica bem bonitinho ele Mais fundinho Volto aqui no outro olho Puxo Faço a minha profundidade Volto pra frente Coloco a outra olhinha Volto lá atrás Vejo se os dois Estão na mesma Profundidade E vou dar uns nozinhos aqui Bastante nozinho, tá? Fica sempre de olho Pra ele não voltar Nozinho 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 Aí, né? O que vai tá coladinho Eu achei que afundou muito aqui, ó Eu puxo ele pra cima e a hora que eu for colar o nariz, ó Eu dou uma coladinha nele aqui E aí bordo uma sobrancelinha, gente, ó Tá vendo aqui? Então colei, sobrancelha, blush na bochecha Pode passar um blushzinho que dá uma cor Se for menina, pode pôr florzinha, pode pôr coroa de flor Lacinha, se for menino, pode pôr uma gravatinha Que fica bem bonito E eu acho que é isso, né filhinho? É isso aí Se a cola quente tivesse aqui, ficaria assim, ó Mas... Como não está A gente não vai chorar, né? Não A gente já tem muita coisa na vida pra coisar Coisa pra coisar, né, velho? Com outro dia eu vi um negócio assim Coisar é o verbo que você usa pra qualquer coisa que você não lembra o nome É mais ou menos isso que eu tô E fica assim nossas macaquinhas É isso, meninas Pra quem tava querendo macaquinha hoje Teve macaquinha Dá pra fazer de uma só Assim, ó Pra criança Você vai gastar meio blush pra fazer isso aqui O blush vai entrar em promoção na lojinha hoje Por R$11,99 Você vai gastar de tecido pra fazer uma dessas Seis e... Seis e pouquinho De pluche Aqui é um tirisco Aqui é um botão Olhinho Plumante Não pesa 200 gramas isso aqui Então você vai gastar muito pouco pra fazer uma E é uma peça pra você ter no seu portfólio Pra você presentear Até final de ano agora Às vezes você quer mandar Presente com um monte de criança Pessoal que faz campanha Faz macaquinha, né, Bem? É isso aí É isso Ah, deixa eu mostrar aqui o que eu falei que tinha chegado na lojinha A hora que eu chegar lá eu vou cadastrar Nem o Renato tinha visto, né, Renato? Sabe aquelas focinhas que a gente tem? De trava, ó Foça de trava A gente trouxe pra vocês no formato decoração Meu Deus do céu Chegou É linda, viu, gente? Eu não tinha visto Ele não tinha visto Eu comprei um montão de pacote E eu falei Você nem viu que chegou? Ele falou Não, eu não vi Dá pra ver bem que o formatinho do coração? Ela é linda Muito fofa Ficaria legal ainda Dá pra usar aqui, ó Nela, ó Aqui, ó Furou, travou Ou então não quer furar Corta aqui o pino Cola E fica pronto Então, meninas Agora acabando a live Mônica tá colocando em promoção Lushy e Microsoft Até amanhã, meio-dia, tá, meninas? Até amanhã, meio-dia A gente tira a promoção Você que tem algum frete grátis Queria acrescentar Manda mensagem no WhatsApp, tá? Eu sabia que podia, não O pedido dela não saiu ainda Então Pode, gente Se eu fosse a 6 Eu aproveitava E aqui não tem negócio Vou colocar 3 cores 4 cores 5 cores A gente põe logo tudo Porque vocês escolhem O que vocês querem lá Tá bom? Plushy e micro Hoje e amanhã Até meio-dia Até meio-dia Por 11,99 O plushy O micro eu vou fazer aqui Já faço vocês, tá bom? Quem é a primeira vez Normalmente a gente É assim Tá bom? É A única coisa que normalmente É cola quente tá aqui Mas a gente é assim A gente é um casal Que faz terapia durante a live Tá bom? E o pessoal se diverte com isso Porque na sua casa É a mesma coisa Tá? Então é isso meninas Sejam bem-vindas Quem foi a primeira vez Quem não foi Já tá acostumada nela E na quinta Às três e meia A gente tem a bruxinha roxa Tá bom? Bora velhinho Bora lá meninas Muito obrigado Boa tarde pra todas Fiquem com Deus Fiquem com Deus Façam artesanato Até a próxima Ocupem a cabeça Tá bom? Que faz parte aí Fica com a cabeça Sempre ocupada Certo Felício? É isso aí Beijo meninas Beijo gente Fiquem com Deus